Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, vamos ao vídeo Bom pessoal, depois de subir 120% em novembro e entrar no top 10 do ranking de criptomoedas por capitalização de mercado a Avalanche Avax entrou em uma fase de correção, perdeu a décima posição para a Dogecoin e agora todos querem saber para onde a mais recente sensação do mercado vai se dirigir no curto e médio prazo Desde que atingiu a máxima histórica de 146,22, em 21 de novembro, a Avax já recuou 21,5% No momento em que esse vídeo está sendo gravado, está cotado a 118 dólares, registrando uma baixa intraditária de mais de 9% Apesar da queda acentuada nas últimas 24 horas, no acumulado dos últimos 7 dias, o Avalanche ainda apresenta uma variação positiva de 10% De acordo com os dados do CoinMarketCap Entre as top 20 criptomoedas, apenas o Avax, a CRO e o Polygon não estão operando no vermelho no momento O volume de negociação do Avax permaneceu relativamente alto durante o mês de novembro Especialmente nos dias em que a criptomoeda fechou em alta, um claro indicativo da euforia dos investidores do varejo Embora o volume de negociação esteja um pouco mais abaixo em comparação com o rali de alta de agosto e setembro Os anúncios da parceria com a Deloitte, empresa líder em serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira e avaliação de risco E de um novo programa para atrair desenvolvedores para o seu ecossistema, sustentaram a alta do Avax de forma consistente Apesar da correção geral do mercado nos últimos dias e do Avax especificamente desde terça-feira O valor total bloqueado TVL na rede Avalanche não retrocedeu Pelo contrário, manteve-se em alta Mesmo que mais suave nas últimas 24 horas, apenas 0,39% No entanto, no acumulado da semana, o TVL da rede cresceu aproximadamente 20%, contabilizando 2 bilhões em entrada E hoje é de 12,47 bilhões, de acordo com a plataforma de monitoramento de dados DeFi Lama Nesse mesmo período, a Avalanche ultrapassou o Terra, Luna, e agora está atrás apenas do líder Ethereum, da Binance Smart Chain e da Solana em termos de TVL Dando uma prova de que o ecossistema DeFi do protocolo está em pleno desenvolvimento Notavelmente, as exchanges descentralizadas e a valorização de ativos baseados na blockchain da Avalanche Contribuíram para esse aumento substancial do TVL em um momento de perdas generalizadas no mercado Traders e analistas têm comparado a recente ação do preço do Avax com a trajetória da Solana em agosto e setembro E realmente há semelhanças como o fato de que ambos os ralis de alta, tanto naquela ocasião quanto agora Tenham se dado de forma independente, totalmente descorrelacionados com o sentimento geral do mercado O analista Diego Consímio, fundador do Cripto Investidor, foi questionado para saber se o Avax está apenas passando por uma correção natural Após a renovação de máximas históricas e ainda poderá igualar o desempenho da Solana ao longo de 2021 Consímio disse a reportagem que o Avax deve sim manter-se em tendência de alta O Avalanche está em um lindo movimento de alta que tem como objetivo alcançar a faixa dos 450 a 600 E isso representa uma possibilidade de alta de 300 a 450% em relação à cotação atual de US$ 118 No ciclo atual, já subiu em torno de 5.000% desde janeiro Se ela alcançar o objetivo mencionado, irá acumular uma alta em torno de 17.000% a 22.000% no atual ciclo do mercado Ninguém é capaz de prever com precisão quando o atual ciclo vai se encerrar, dando início a mais um inverno cripto Mas Consímio e outros analistas acreditam que o topo deve ocorrer em algum momento durante o primeiro semestre de 2022 Com vistas no longo prazo, o analista do criptoinvestidor vê possibilidades de que o par Avax-USDT Possa ultrapassar os 1.000 dólares em algum momento entre 2023 e 2025 Por sua vez, até agora, em 2022, o Sol já acumulou ganhos superiores ao que o Avax será capaz de alcançar De acordo com as previsões de Consimio A Solana já entregou em 2021 uma alta de 24.000% e ainda deve subir mais um pouco Buscando a faixa em torno de 350 a 450 dólares Caso a Solana consiga atingir esses patamares de valor, terá uma alta acumulada de 30.000% ao final de 2021 Enquanto isso, no curto prazo, o analista do Cointelegrafo aponta que a atual correção do Avax Pode encontrar suporte na zona entre o nível de retração de Fibonacci de 38,2% Em 112,63, a média móvel exponencial de 20 dias Ainda segundo o analista, se o preço se recuperar além dessa zona Significa que os traders estão comprando as baixas e que o sentimento permanece positivo Com a possibilidade de reteste da máxima histórica em breve